A CIDADE NO BRASIL 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 Está na hora do jogo. O jogo foi devagar para as tartarugas de Talsville, já que as meninas superpoderosas não estão com a cabeça no jogo. Não. É. Ah, não! Os porcos espinhos de Planesville roubaram a bola. Será que a lindinha vai bloquear? Ou só vai ficar parada com cara de triste? Ah... Boa é a graça de jogar futebol, Polvi. Se meu próprio pai nem liga. Vamos, Talsville! Força, Talsville! Aqueles! É o professor? Ou é ele ou o clone movado escapou de novo. Eu... O caldo vai engrossar. Minha pesquisa empírica mostra que o espírito de equipe é essencial para a vitória. Então, vamos fazer a Ola! 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 Vamos lá! Vamos lá! Oi, professor! Tocinho! Chute! 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 Outro chute! Mais um chute Tartarugas As tartarugas de Townsville estão ganhando sem parar Tartarugas, tartarugas, vamos tartarugas Valeu, professor! É muito legal você participar dos nossos jogos É, eu adorei quando você entrou com um quadriciclo no campo É, você é um super pai e um super fã Ah, isso é fácil, porque vocês são vencedoras Oi, meninas Oi, Técnica Darby Ah, Técnica Darby Você veio parabenizar as meninas por deixar o outro time no chinelo Ah, na verdade eu queria avisar a Florzinha que vou botar a Candice pra jogar no próximo jogo Vai deixar a Florzinha no banco? Qual o seu problema, Darby? Tudo bem, professor A Candice merece jogar, ela vem treinando muito Florzinha, isso é uma coisa que só perdedoras com cara de perdedoras dizem Você é vencedora com cara de vencedora Ou a treinadora não sabe disso Ah, você acha que vai fazer melhor? Pior eu não vou fazer Ah, é? É Então tô fora O que a gente vai fazer? A final do campeonato é em dois dias e não temos técnico Não se preocupem, eu sei exatamente o que fazer Vamos treinar É, professor, onde estão as bolas? Eu troquei as bolas de futebol por aquelas pedras Dá mais força nos chutes Tá bom, mas o professor, e esse campo de lava? Ajuda com os dribles Mas por que a Robin tá correndo de um leão? Ela sabe por quê E eu é que sou o malvado aqui Mas professor, isso tudo é muito difícil pras crianças que não são super heroínas Eu sei, e é por causa disso que todo mundo no meu time tem que ser super herói E vocês precisam ser melhores que super heroínas Assim a gente vence com certeza E só pra deixar o jogo bem mais justo Eu troquei o juiz pelo Juiz Robô 9000 Ele vem com o apito turbo Detecção por laser E máquina de caputino O Juiz Robô quer um jogo justo e sem brincadeiras Eu vou te pegar, Candace Vai, vão! Professor, tô achando que você tá tirando a diversão do jogo Ah, diversão? Diversão Alguém aqui faz alguma ideia do que isso quer dizer? A menos que tenha a ver com futebol, não fazemos ideia Pensem, professores, pensem o que é diversão Deve ser alguma fruta Lindinha, você vai poder comer fruta mais tarde Porque a final do campeonato é amanhã Vamos treinar defesa Dr. Mão de Jordan Hoje 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri